Chiara Corbella Petrillo Chiara era uma católica que buscava a santidade. Conheceu um rapaz e eles se casaram. Engravidou de um primeiro filho, Maria, que era encéfala. E os médicos então disseram para interromper a gravidez. E ela disse não. A criança nasceu e a criança viveu durante meia hora. Engravidou uma segunda vez. E o menino, David, tinha uma má formação. E ele não tinha os membros inferiores. Mais uma vez o drama levou a gravidez até o fim. Batizou e ele morreu em seguida. Engravidou uma terceira vez. E dessa vez a criança perfeita, cujo nome era Francesco. No quinto mês de gravidez, Chiara descobre que está com câncer na língua. Chiara então escolhe esperar. O término da gravidez foi para ela fatal, porque já estava espalhada por todo o mundo. E Francesco nasceu. Foi batizado. E Chiara sabendo que ela não iria viver, lhe deixou uma carta. Vou ao céu para cuidar de Maria e David. Você fica aqui com o papai. De lá, eu rezarei por vocês. Meu filho, você é especial e tem uma grande missão. O Senhor o escolheu e eu lhe mostrarei o caminho a seguir, se você abrir seu coração. Confie em mim. Vale a pena. Mamãe. O Senhor o escolheu e eu lhe mostrarei o caminho a seguir, se você abrir seu coração. Amém.